1967, o mundo começou pelo menos pra mim E a minha história reduzida é mais ou menos assim Nascido em São Cristóvão, morador de Madureira Desde pequeno acostumado a subir ladeira Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque Que sempre passava as férias no final do 7-7 Padre Miguel, sempre 10 na bateria Saudoso mestre André, sempre soube o que queria Futebol na rua F ou no campo de baixo Você sabe, meu tio gentil era os culachos Andava pelas ruas vestindo meu bate-bola Se tu passasse minha frente era melhor tu sair fora Carnaval de rua, perigoso e divertido Mas passei por tudo isso, entre mortos e feridos Graças ao meu pai, o pessoal da tramela Sérgio Cabrito, meu padrinho Não dava trégua, lembra do Cassi do Bangu? De vez em quando eu ia lá, curti o funk Que vê a mulherada rebolar Com o Indie Gang, Gap Band e outro mestre, o James Brown Era só alegria, não tinha pau Quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané Que nem a parteira falou Eu quero ver se tu é homem, mané Que nem a parteira falou No Andaraí e Gajaú, o bicho pegava mais Quando pichava muro, sempre tinha um correndo atrás Carlos Peixe, meu camarada De vez em quando no piche, outras na baforada Vida de moleque, sempre sangue bom Calote no olhos pra ir à praia no verão Pra ficar um pouco mais, roubava no supermercado Pra mim isso nunca foi pecado Sempre no Maraca vendo o Mendon jogar Zico Adilho, Júnior, fazendo a bola rolar Como já diz o hino, vou repetir pra você Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Meu avô Peixoto, deixou meu sangue rubro negro Mergulho de ser carioca, mergulho de ser brasileiro Skate na veia, só quem tem sabe como é que é A sensação e o poder de dar um olhe é Campo Grande, Norte, Shop, Street no Mac A noite, circo, voador, show do Defali, um Domec Vender camisa na 13 de maio, na situação Show no Garage, Skank, diversão de irmão Grandmaster Flash, África, Bambata, Planet Rock Rap, Break, Graffiti, chegou o Hip Hop Cantando a vida, mas vista de um outro lado Não é apologia, compadre, não adianta, fica bolado Entenda se minha rima não te faz hip É som das ruas fluindo, não adianta Sai daqui, eu vim pra zoar, fazer barulho Falar um pouco de mulher, skate, som, bagulho Sempre ligado, sempre sabendo o que quer Sempre bom da cabeça, nunca doente do pé Eu vou levando a vida, é, juro que vou Só no sapato, sempre sendo o que sou Eu quero ver se tu é homem mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem mané Que nem a parteira falou Eu quero ver se tu é homem mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem mané Que nem a parteira falou Agora sai o flow, brasileiro, carioca Marcelo D2 na área Se derrubar é penalti, valeu